Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da Ag A 4x4, seu canal de caminhonetes do YouTube. Moçada, se você assistir três vídeos você vira fã. Tem gente que assistiu um vídeo e virou fã do canal, então cuidado, hein? Cuidado! Ministério da Saúde diverte, não assista três vídeos do BDA, senão você vira fã. Se assistir quatro vídeos aí você fica fanático. Beleza? Moçada, olha o que temos aí. Honda CR-V 2011 fazendo revisão light. O que as caminhonetes têm de especial? O que tem de especial? É do nosso grande e ilustríssimo Dirceu, inscrito de Sinop. Conheceu o canal e ele é proprietário de uma Hilux 2001, modelo garboso, que está vindo de Sorocaba. Ei, divas! Está vindo de Sorocaba fazer a revisão aqui. Claro, ele mora aqui e ele pegou a caminhonete lá e vai trazer ela para cá e já vai ficar com ela por aqui. Está vindo uma cegonha. Foi esse carro que eu falei. Ficou 1140 a cegonha para trazer para cá. E aí ele falou, nessa onda é o seguinte, já vamos fazendo um serviço aí. Aí nessa HR-V aqui, revisão light, troca de óleo do câmbio automático e mais alguns serviços que a gente vai ver aqui agora. Beleza? Vamos lá. O que vocês querem mesmo é ver serviço, moçada. Olha aí. Já colocamos o nosso óleo, o nosso bagual de tropa Repsol 5W30. Está aqui ele mesmo, moçada. O gênio dos motores. Flash Neg. Olha só a concentração nesse olhar. Olha como ele avalia a situação. O que ele está fazendo, moçada? Vocês estão se perguntando? Ele está tentando descobrir por que esse parafuso espanou. Vocês estão vendo? Uma das coisas que o Disseu relatou para a gente de inconveniente é justamente esse parafuso aqui. Olha lá. Vou mostrar. Vou chegar lá perto. Olha aí. Bem aqui faltando um passo de rosca aqui. Está vendo? Um fio de rosca bem aqui. Pois então. Vamos tentar desmontar agora o cubo aqui para a gente ver se conseguimos trocar esse parafuso sem ter que desmontar o cubo. Beleza, moçada? Então essa Honda CR-V. Pode ganhar na orinha, Flash Neg. CR-V. Aquele SUV da Honda. Carro fantástico, né, moçada? Carro fantástico. É isso mesmo. CR-V. Eu estava falando CH-R. Estava errando o nome. E aí... Freio disco nas quatro rodas. Camionete sensacional, moçada. Eu estava comentando com o Disseu. Honda e Toyota. Não que os outros carros sejam ruins, mas Honda e Toyota, elas prezam... Elas têm um apreço especial pela qualidade. O negócio deles é fazer carro com qualidade. Beleza? Então, moçada, está aqui, ó. Já foi trocado o óleo. Lá do filtro. O filtro de ar estava novinho. Novinho, novinho. A gente só limpou o alojamento do filtro de ar. Deixa eu ver se eu consigo... Não, vai abaixar. Vai abaixar o veículo e vai... E vai trocar o óleo do câmbio. Por enquanto, o Gilex está vendo aqui o parafuro de roda. Vai ver a palheta do para-brisa. Enfim. Aí, moçada, o filtro de ar... Estava novinho. Novinho, limpinho. Até porque esse óleo aqui está sendo trocado pelo tempo. Já está com... Se eu não me engano, pelo que o senhor falou, acho que é oito meses. E o manual manda seis meses, né? Ou quilometragem, ou seis meses. E ele está com oito. Ele veio trocar. E aí o que acontece? O filtro de ar limpo. Ele só tirou o alojamento do filtro. Lavou. Deu uma batida no filtro de ar. Colocou de volta. Não precisa trocar. Não precisa. Se não precisa, não troca, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, está aí, ó. Flash Neg agarrado na orelha de mais um Honda. Fazendo um serviço... Top Gun. Honda CH-R. É CH-R o nome dela? É CH-R, né? Não, C-R-V. C-R-V. Isso. É isso aí, né, moçada? Muito bem. Só que eu estava pensando aqui. É carro de inscrito. Vai fazer uma revitalização de uma garbosa. E agora nós vamos trocar o olho do câmbio automático dela. Olha que interessante. Vamos trocar o olho do câmbio automático. Paletas do para-brisa. Paletas novas, moçada. Olha aqui. Está vendo aqui? Da Bosch. Primeiríssima linha. Vamos trocar a traseira também. Vamos botar a Honda original. Muito bem. Eu estava pensando. Já que é vídeo de carro de inscrito. e vai trazendo o modelo garboso para a gente ter um conteúdo de modelo garboso de revitalização, tem que ser, merece, e tem que ser esse vídeo de sabadão. Ou seja, moçada, vamos acompanhar a troca do olho do câmbio automático dessa... Eu esqueci essa sigla dela. Deixa eu ver aqui a sigla, moçada. Deixa eu ver a sigla aqui. É CR... CRV. Isso. CRV. Honda CRV 2011. A quilometragem, Netão! Quilometragem, moçada. 69.129. 69.129. Muito bem. Já que é vídeo de inscrito, e nós vamos fazer uma brutal, uma revitalização numa modelo garboso que está vindo de Sorocaba, nada melhor do que ser um vídeo de sabadão. Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão! Vamos iniciar a diálise. Olha o menino chinês aqui, moçada. Olha a habilidade em pessoa. Tirando o óleo do câmbio automático. Olha lá, óleo bem queimado. Aí como vocês lembram daquele vídeo do Honda Civic? Olha aqui, ó. Tem um bujão aqui no... Tem um imã no bujão, tá vendo? Olha aí. Olha lá. Olha a sujeira aí. Deixa eu limpar. Olha aí, moçada. Olha a sujeira. Ali malha. E ali, ó. Então vocês já sabem, né? O filtro já foi colocado novo. Já foi colocado um filtro novo. Certo? A gente vai tirando o óleo aqui. Mesmo o sistema da Hilux. A gente vai colocar até que saia preto. Até que saia preto. Até que saia vermelhinho aqui. Óleo está bem saudável, moçada. Bom sinal. Óleo, o câmbio está bem saudável. Mas está na quilometragem de trocar. Um óleo novo aqui faz uma grande diferença no motor. O menino chinês. Tá aí. Já vocês sabem. O filtro é lá por cima do... É aqui por trás do motor. Certo? O filtro é por aqui, ó. Né, Chinda? Esse aí é mais lá em cima. Mais lá em cima ainda? O filtro é mais lá em cima, Chinda. É por aqui, ó. O filtro do câmbio. É aquele filtro igual o filtro de combustível. Filtro amarelo. Olha lá. Olha o óleo, ó. Bem queimado. Vocês estão vendo? Então vamos iniciar a diálise, moçada. Ronda de inscrito. Inclusive esse inscrito aqui, moçada. Vai mexendo nesse Honda. Vai mexendo no Adoster. E vai trazer uma garbosa. Nunca... É sempre bom lembrar da garbosa, né? Garbosa é bom a gente se lembrar dela. Um maneiro garboso. Cinza. Incrivelmente cinza. Vamos começar a diálise. Na troca do câmbio automático do Honda CR-V. Vamos usar o nosso óleo Repsol. Pessoal sempre me pergunta. Vou mostrar desse óleo aqui, ó. RPmatic 6 ATF B60. Beleza? Ou seja, é um R-Matic 6. Um Dexon 6. Tem aplicação para todas essas... A frota nacional de caminhoneses e utilitários. Vamos fazer a diálise. Só vou esperar o menino chinês chegar por aqui. Que a gente já agarra na orelha, moçada. A gente já vai agarrar na orelha. Sensacional, né? Ó, vamos começar a diálise agora, moçada. Ele mesmo. Menino chinês. Partida! Partida! Olha o óleo preto, moçada. Olha aqui. Olha o óleo preto. Já tem um... O menino chinês colocou um óleo limpo aí já. Vai ser o mesmo sistema da Hilux. A gente já colocou... Tirou um pouco de óleo preto. De óleo queimado. Colocou um óleo novo. Vamos fazer uma diálise. Nesse carro aqui, vai ser igual... Vai ser bem parecido com o da Hilux. Beleza? Olha lá, moçada. O menino chinês... Tá medindo quantos litros tá saindo, ó. Vira aqui, menino chinês. Olha lá. Três litros, moçada. Olha lá. Um pouco mais de três litros. Certo? Já tirou três? Tirando mais três. Vamos fazer a diálise agora. Nós calculamos 12 litros aqui pra fazer essa troca do câmbio aqui, moçada. Como eu falei pra vocês, estamos usando o nosso óleo repsol. Tem toda a ficha técnica dele, moçada. Tem toda essa aditiva. Ligação recebida, gravação interrompida. Olha lá. O menino chinês colocou dois litros. Colocou mais um. Certo? Então, ele tirou três. Vou colocar mais três agora, moçada. Este é o menino chinês filho de Dona Salete. Filho de Dona Salete. Olha a habilidade dele. Até pra segurar já da groselha, ele tem capacidade, moçada. Olha a paciência. Olha lá, concentrado. E tá barbudinho, né? Agora tá barbudinho, ó. Não ri não, chinês. Tem que ficar concentrado aí, meu filho. Olha aí, moçada. A groselha nova no câmbio. Que beleza, né, moçada. Sensacional. Olha a quantidade de óleo. Olha como aquele óleo saiu preto no começo. E olha agora, moçada. Olha aí. Vamos tirar mais três litros agora. Olha como... Essa troca protocolo águia, moçada, é top, hein? Não é fundada não, olha. Trocaram, moçada, ó. Gené. Moçada, foi nove litros, né? Três na primeira, três na segunda, três agora. Agora mais três pra acertar. Então fecha os doze, né, menino? É isso? Moçada, três... Tirou três primeiro, colocou novo, colocou três agora. Vamos acertar o nível. Talvez vai dois, ou três, ou quatro. Vamos acertar o nível e a gente vai ver. Mas como vocês viram, o primeiro óleo preto escuro que saiu ali, vocês acompanharam aí, e o último agora saiu novinho. Trocado 100% aí no Honda. Beleza, moçada? Honda, é isso aí, troca protocolo águia do câmbio automático. Honda CR-V. Pronto. Olha aí, pessoal, o filtro novo sendo instalado ali, ó. Filtro novo. Bem, esse modelo de filtro aí, naquele vídeo do Civic, já foi mostrado pra vocês, né? Então, ó. Esse filtro aqui, ó. Filtro parecido com filtro de combustível. Menino chinês no comando do ataque. Isso é um menino chinês, né, gente? Óleo do câmbio, filtro do câmbio. Troca protocolo águia. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. É isso aí, moçada. Você tá acompanhando aí a revisão de uma Honda CR-V? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora um dado interessante dessa Oroch. Nessa Renault Oroch 2.0. Moçada, vocês já ouviram falar que pneu tem validade de 5 anos. Já ouviram falar sobre isso? Muito bem. Olha essa Oroch. Ela tem 30 mil quilômetros. 2016. Os pneus originais de fábrica, certo? Eles estão com 5 anos de uso. 5 pra 6 anos de uso. Vou mostrar pra vocês ali agora. Estão muito bons de borracha. Muito bem, obrigado a borracha deles. Porém, no entanto, todavia, não obstante data vênia, eles estão ressecados. Vou até passar isso pro cliente. Se ele pretende fazer uma viagem, alguma coisa mais longa, seria prudente trocar esses pneus. Vou mostrar pra ele, moçada. Vou mostrar pra vocês também, certo? Olha isso aqui, moçada. Primeiro, vou mostrar a data de fabricação do pneu. A data de fabricação tá aqui, ó. 51.015. 51.015. Percebam que é um carimbo, tá vendo? Ele tem até uma aresta aqui, ó. Você percebe assim, ó. Que é um carimbo. Tá vendo? Tem uma rebarba aqui, ó, da borracha. 51.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015. ressecada esse gomo aqui ó esse ressalto aqui é o TWI o TWI ele é indicado quando você chega abaixo encosta nele é hora de trocar o pneu certo então perceba aqui ó o pneu ressecado 2015 vamos no pneu do lado o quinquagésima semana de 2015 ele foi vindo na semana esse foi feito na semana anterior e também está ressecado é bem ressecado o pneu até esse aqui até o ressecamento até passou para borracha já a área de derrapagem mesmo ó você roda o pneu você percebe por toda a superfície o ressecamento e os pneus traseiros vamos ver como estão os pneus traseiros os pneus traseiros a data de fabricação desses pneus está por ah não está aqui ó também em quinquagésima semana de 2015 2015 e também ressecado ó e também ressecado e aí e o último pneu aqui e também interessante que esse foi feito também na quinquagésima primeira semana de 2015 e está também ressecado ó e olha aí também está ressecado bem ressecado moçada então portanto eu vou passar isso por cliente que a densidade da borracha ela vai ressecando se resseca vai perdendo aderência vai perdendo tração vai perdendo estabilidade a gente tem que mostrar tudo isso aí carro tá com pouca quilometragem certo você deve estar se perguntando quilometragem Netão apenas 30 mil quilômetros esse óleo do motor que estão fazendo revisão está sendo trocado por tempo inclusive para ser mais exato ouçada 33 mil cento e quarenta e oito e o bujão e o zebra não tem ferramenta o bujão que que ele fez a meteu a tadeira no bujão aqui ó e estrunchou o bujão certo vou colocar um bujão novo Renault e o Renault Group made in France e mais bom né made in France olha aqui moçada ó deixa eu mostrar para vocês ó deixa eu abrir aqui moçada olha só aqui e a diferença ao novo olha o que o Zeba fez nesse aqui olha aí e o Zeba vai me estraga não tem chave vai não me estraga o bujão olha aí esse vão colocar aqui ó ó o que tava aí aí você volta esse pulo garro daqui a pouco espana e como é que tira esse de lá certo borrachinha com ela também vai ser colocado nova e essa é uma coisa nova o fio de cabine arruela tá aqui ó a nova é a arruela nova é tudo da Renault como falei para vocês aí mtec que a linha de peças Mitsubishi original tá lançando filtros para vários veículos então vamos a filtro mtec beleza moçada então é isso aí Renault o rock o que se alerta aí é revisão de 30 mil aparentemente não tem nada na suspensão tá tudo ok mas os pneus eu vou alertar o cliente quanto a isso então o quando as pessoas falam assim que pneu tem cinco anos de garantia é cinco anos que não vou que não pode explodir vou dizer uma coisa que o pneu em cinco anos vai gastar mas nesse caso que eu dou apenas 30 mil ele tá bem mais do que minha vida a borracha ressecou vou passar para o cliente aí ele é decide se vai andar se vai viajar enfim combinado é interessante né que o carro é francês o pneu também é francês Michelin você sabe que é uma marca de pneu francesa o carro é Renault francês e as peças made in France é isso aí moçada bora lá então dia de sabadão tem que ser surtidão olha que interessante ó bem ali ó tá vendo ali ó a chuva tá chovendo ali aqui não tá chovendo ó nós estamos a 300 metros da chuva olha que interessante bem ali tá chovendo bem ali tá chovendo ó e vamos entrar lá agora na chuva e olha aí ó e entramos na chuva e a natureza e suas nuances né interessante você olhar para chuva será que vai tá chovendo até na lá na oficina ou vai parar de chover antes eu vou pegar uma reta ali vamos ver certinho já tô sem gente entrar na chuva e sair da chuva é por isso que na estrada você nunca pode parar na chuva só se tiver muito ruim é muito que você não consegue chegar se não você continua andando que logo logo a chuva acaba e a oficina é para lá ó eu tô olhando aqui não tá tá chovendo muito pelo visto tá chovendo até lá da oficina mas eu começo dela ali mas não vai vai pegar o final não beleza moçada então é isso aí e bora lá então vídeo de sabadão tem que ser surtidão e ainda mais quando é carro de inscrito aí é tudo de bom gostou do meu poema gostou musa do poema aí moçada carro de inscrito sensacional rai lux de inscrito essa lume aqui moçada do marco antônio ela fez uma revisão brutal há alguns dias esse vídeo vídeo aqui ó se esse cara tá fazendo no canto da tela aí então fez a revisão brutal hoje alguns quilômetros depois certo estou aqui e a quilometragem dela hoje 156 369 certo fazendo um serviço de troca de óleo troca de pivô troca de pivô eu falei pivô e pentei na bieleta né troca de bieleta troca de pivô revisão light óleo e filtros certo o muso já tá dando já tá agarrado na orelha poxa vida toda hora tá prendendo esse fio do opa e fio do microfone então moçada pivô superior troca os dois lados estão fazendo aqui um serviço uma revisãozinha um serviço light vamos assim um confere depois daquela grande revisão brutal tá fazendo mais tranquilo aqui então para combinar com o vídeo de sabadão tem que ser curtidão tem que ser curtidão com a ronda nosso escrito vai de uma high looks aí moçada show de bola né e moçada eu gostei como vocês sabem toda hora eu falo né Oscar goes to essa essa parte da gravidade da águia foto vou bater uma foto uma foto essa parte ficou legal para caramba hein tô belíssima então é isso moçada vídeo de sabadão tem que ser curtidão com carro de inscritão falou e aí moçada agora com filtro novo a gente vai me tá tirando mais um pouquinho ali ó fazer mais um enxágue ali agora com filtro novo ó certo aí com filtro novo agora saiu limpinho lá saiu limpinho lá colocou o filtro frente passar no para o filtro novo passar só óleo novo a lá ele abartecendo o câmbio tirou mais uma tantada ali vai um montão de óleo em e assim você quando você começa a diálise quando você começa não pode mais parar aí tem que até o fim a gente fez a primeira troca até sair limpo com o filtro usado colocamos o filtro novo fez agora uma um confere da diálise ali agora a gente acerta o nível beleza deixa esquentar certinho bonitinho o protocolo aqui no resíduo no alojamento do filtro de ar ao filho do câmbio aqui embaixo aqui ó lá lá embaixo ali ó lá novo é mais um litro de óleo ali depois a gente tá marcando em quantos litros que ele já tá colocando do na na ronda do nosso escrito como eu falei para vocês e esse esse carro aqui do de seio aqui de sinop vai fazer o reino duster que o mais importante que tá todo mundo esperando né ele tem uma ele pegou em herança uma garbosa 2000 2001 2001 2001 2001 incrivelmente cinza já está vindo para sinop e vamos fazer uma revitalização nela vai ser sensacional sensacional mas uma série de garbosa aqui do BDA a verdade eu acho que vamos dar um jeito de uma garbosa da Mitsubishi que vocês acham em quem que vocês acham arrumar uma garbosa fazer revitalização aí da Mitsubishi a quadradinha alguma quadradinha e esse é o menino chinês não sabe o filho de Dona Salete e olha o Repsol e beleza moçada pessoal sempre pergunta que óleo você usa né então olha o Repsol Hermatik 6 Dexon 6 combinado e daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão protocolo águia menino chinês garrado na orelha moçada dá uma olhada aqui ó lavou o protetor aqui moçada tá vendo aí ó lavadinho ó lavou tá montando o carro tá ligado funcionando ó esquentando o óleo filtro novo tá esquentando o óleo do câmbio a gente vê o nível certinho bonitinho a gente arrumou aqui o parafuso de roda que tava quebrado tinha uma porca quebrada e um parafuso estragado e colocou duas porcas novas aqui ó a porca ela perdeu a a o acabamento tá vendo ó a gente colocou uma porca nova deixar o carro padrão né e vocês sabem o menino chinês ele é o ele é o menino mais chinês do mundo até faltou qualidade agora o menino chinês pra falar assim o menino é o menino mais chinês que existe ó óleo olha aí o óleo que saiu preto moçada preto agora tá vermelhinho dentro vai dar uma diferença nesse carro o cliente vai sentir a diferença moçada não vai ficar nota 10 e agora eu vou partir para baba de águia moçada é isso aí faz um tempo que eu não gravo rtc da águia relatório técnico de campo e olha assim olha quem está no controle moçada também ele mesmo menino chinês filha de dona salete dirigindo esse ronda moçada é o carrão hein vamos dar uma volta no ronda aqui olha o câmbio novo certo vamos dar uma volta no carro pra gente experimentar ele o carrão viu moçada carrão sem quantia demorou um pouquinho chegar o filtro moçada o filtro demorou a entregar mas estamos aqui agarrados na orelha já dele terminando tá na reta final e olha só o polo ao naipe do menino chinês pilotando moçada não veja só parece até o eiton senna da china tanta categoria na pilotagem estamos contra o sol hein pra ajudar então moçada o crv carrão da ronda espaçoso olha o espaço interno dele espaço interno sensacional muito bom o china a gente fazer bastante rtc antigamente a gente continuou fazendo a gente filmava agora faz tempo não filma eu lembro de um que nós filmou ali exatamente não tem que não falar um rtc rtc é relatório técnico de campo quando a gente faz a revisão sai pra dar essa volta inaugurado na caminhonete detalhe moçada o som tem que estar mudo ou desligado porque a gente quer ouvir a ressonância do carro os barulhos a gente quer ouvir tudo a gente sentiu o carbo a gente tem que corrigir pro cliente qualquer eventual qualquer inconveniente que talvez ele não perceba ou esqueceu de passar beleza então é isso aí moçada serviço agarrado na orelha top gun pedi sabadão tem que ser diferentão diferentão não é surtidão não é diferentão também carro de inscrito e vamos testando ele aqui beleza é isso aí revisão da crv momento baba de águia moçada olha aí menino chinês passando a baba de águia e olha aqui ele mesmo o muso calibrado se perdeu fala aí muso calibrado aí muso calibrado aqui no pneu de um jeito ó moçada o piso novo ficou top não ficou? piso novo óleo do câmbio trocado filtro do câmbio trocado filtro de ar tava novo moçada não precisa trocar o filtro de ar só limpou o alojamento e colocou de volta óleo do câmbio como vocês acompanharam parafuso de roda a gente consertou os parafusos de roda que estavam defeituosos trocou então não a gente consertou e colocou duas porcas novas e o menino chinês fazendo a baba de águia olha aí a baba de águia branca olha aí que beleza hein 100% agora o menino chinês ele vai passar grafite nos vidros olha só que beleza grafite spray nos vidros moçada pra daquele ficar macio 100% olha lá baba de águia aí você dá um toquezinho ó beleza né moçada hora da baba de águia olha moçada o espaço interno desse veículo também é fantástico né carro da família carro pra viajar é isso aí moçada do BDA seu canal de caminhonetes classe A Honda HR-V revisão troca de óleo troca do câmbio pronto baba de águia pronta calibrado os pneus aquele talento moçada inscrito nosso de sinop ele até estranhou quando eu falei que a oficina tinha 19 anos de existência falou rapaz eu conheci pelo canal olha que beleza moçada olha a importância do BDA 4x4 show né sensacional então é isso moçada Honda carro muito bem feito carro de altíssima qualidade certo 2011 com 69 mil quilômetros carro com a quilometragem baixa dado o seu ano certo dado o seu ano quilometragem baixa o óleo do câmbio tem todas as características que é original de fábrica agora tá zero moçada tá groselha da Repsol aí dentro beleza moçada então se o serviço está pronto a baba de águia está pronta vamos agora começar o momento mais esperado da semana a parte dos inscritos aquele vídeo que vocês participam sim vamos começar agora as perguntas e respostas do BDA 4x4 mais um pergunte ao mecânico do Netão mais um sábado chegou e todos querem BDA 4x4 pergunte ao mecânico do Netão as perguntas e respostas do BDA sensacional né moçada moçada perceba aí que tem uns vídeos nos canais aí ó que estão ficando com dor de cotovelo porque eu falo aqui do BDA é o único canal que tem vídeo dos inscritos toda semana toda semana que é o vídeo de sabadão é o vídeo dos inscritos é o vídeo dos inscritos e você quer ah Netão você tá de migué tô de migué então dá uma olhada nisso aqui primeiro que é carro de inscrito o serviço estrela do vídeo sabadão é um carro de inscrito muito bem segundo tem a resposta dos inscritos é o conteúdo voltado pra vocês terceiro tem a participação dos inscritos o pessoal pira moçada pira o cabeção olha só pra mostrar a participação dos inscritos olha o que nós temos aqui o nosso ilustríssimo Alexandre Torres e o Guilherme eles assistindo o BDA e o Guilherme que o Alexandre Torres é o pai e o Guilherme é o filho ele falou assim pai grava um vídeo aí manda pro Netão partiu do Guilherme moçada gravar o vídeo e mandar pra mim não foi do Alexandre então em primeiríssima mão o vídeo do Guilherme e do Alexandre Torres moçada olha que sensacional fala a verdade moçada BDA 4x4 o canal da família brasileira sensacional quatro palavras sensacional cinco palavras beleza Alexandre Torres Guilherme aquele abraço aqui do Netão do BDA 4x4 da Ag Auto Mecânica 4x4 eu falo em nome de todos aqui tá todo mundo assim maravilhado pelo canal todo mundo achando top o milionário então já quer até pintar o cabelo de loiro ele falou o Flash Neg vai pintar a barba de verde né Flash Neg os dois estão aqui na frente aqui ó vai ter serviço o Flash Neg trocando com o redentado do SW4 no novecento no novecento no novecento noventa e oito apagando a luz do T-Belt já sabe como é que apaga vamos aprender e o milionário fazendo revisão de troca de óleo de câmbio no Arraylux Flex descrito que é o vídeo do próximo sábado já tem vídeo descrito no próximo sábado sensacional então muito obrigado a todos vocês como falo o vídeo sabadão é o vídeo dos inscritos deste canal pronto muito bem e pra manter a participação dos inscritos o Fred perguntou pro Bento Bento qual que é melhor Arraylux ou Triton? ô Divas o que que você acha que o Bento falou qual que é melhor Arraylux ou Triton? hã Divas moçada dá uma olhada aí o áudio que o Fred me mandou vamos escutar junto o que que é lá rapaz é Triton? Arraylux eu acho que é Triton Arraylux é Triton rapaz Arraylux é Triton Arraylux top né moçada top o Dimas o Dimas fica em povo aí o Dimas fica brabo entendeu o Dimas fica brabo dona Samba ela já falou pra mim que ele fica bravo ele já falou que ele fica bravo enciumado é isso aí moçada ô Dimas até o Bento até as crianças já sabem a Arraylux é Arraylux Dimas Arraylux Raúlux beleza Fred Bento aquele abraço meu jovem tamo junto cara e agora sim nós vamos começar as perguntas e respostas pergunte ao mecânico netão de hoje começando em altíssimo nível com o Antônio Ferreira e perguntando aqui sobre a garbosa Antônio Ferreira netão os faróis da garbosa como você fez como você fez para melhorar a eficiência ou são originais sei que nas caminhonetes japonesas desta época inclusive minha pagerinha são fracos na minha indicação colocar relé duplo de farol já botei na minha não errei o tempo verbal ali moçada é assim ó na minha indicaram colocar relé duplo de farol já botei lâmpada os RAM originais e não adiantou muito pode dar uma dica observação lâmpada super branca sou contra já usei outro carro e não gostei não dá foco são peças na chuva em estradas de mão dupla cegam o motorista no sentido contrário vou perguntar para quem instalou né o flash tag o farol da garbosa está original agora né como é que está está com a super branca né a lâmpada azul é da baixa super branca na alta a lâmpada azul na baixa é isso como assim super branca azulada o Antônio Ferreira quem melhorou o farol foi o flash neg e ele botou a super branca azul beleza como eu não uso muito a caminete à noite é sempre na boca da noite vamos dizer assim é eu vou ver certinho esse negócio de cegar as pessoas que vem do sentido contrário beleza mas o que eu coloquei foi a super branca que realmente não tem uma eu não tenho uma receita Antônio geralmente é com um eletricista aí o flash neg tem os flash neg é meio o professor Pardal aí cê sabe ele manja até de ônibus espacial e atracamento de navio e cruzamento de cadela é com flash neg falou de cruzamento de cadela boi nelore e atracamento de navio flash neg tem uma opinião formada né flash neg aí conhece minha amiga é encyclopédia encyclopédia fala sério Antônio Carvalho minha frontier está trepidando mandei fazer limpeza de bico ficou assim o que devo fazer Antônio Carvalho é como eu sempre digo o que eu posso fazer aqui quando vocês me passam essas situações é dar uma dica certo com o teu depoimento que você falou mandei fazer limpeza de bico ficou assim eu diria manda conferir os bicos deve ter algum bico ficar com problema deve ter algum bico com déficit de funcionamento portanto manda conferir o bico se limpeza de bico ficou assim eu voltaria e conferiria os bicos beleza Benício então esse motor 3.2 é confiável aí o Márcio Oliveira falou é o melhor que a Mitsubishi já fabricou pronto Benício respondi a sua pergunta é o melhor que a Mitsubishi já fabricou ele é excelente e aguenta desaforo aguenta desaforo a Mitsubishi podia ter conseguido um uma evolução esse motor mas ela optou pelo novo 2.4 vamos esperar para nós para nós temos uma opinião formada sobre o 2.4 beleza mas o 3.2 é totalmente confiável excelente robusto durável de potência ele é forte tanto no quesito potência quanto no quesito durabilidade e tem torque e o mais importante não não o mais importante mas o mais legal tem o Uhru mais top de todos os motores é um Uhru sensacional Uhru Uhru parece um um espartano né Sersa Sebastião é Sersa mesmo tá mas tá escrito assim bom vou ler o que tá escrito ele falou assim bom dia meu amigo tenho uma Hilux SRV 3.0 ano 2010 e tô com a dúvida quando eu ligo ela de manhã cedo o motor frio faz um barulho no motor tec 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 em questão de segundos diminui bastante fica quase imperceptível aí eu rodo o dia com ela e quando eu paro que o motor esfria faz de novo já levei alguns mecânicos e eles dizem que é normal só que meu pai tem uma do mesmo ano e ele não faz barulho o que pode ser César César realmente um tec tec logo pela manhã em qualquer caminhonete a diesel vai fazer qualquer uma da minha caminhonete faz todas você dá a partida rapidão para diminui e some sem ouvir o barulho a gente é difícil falar assim é normal mas já que a mão do seu pai é igual e não faz barulho pode ser diesel que você tá usando você abastece no mesmo lugar eu faria o que? eu faria uma revisão no seu carro descarbonização limpeza do tanque troca de todos os filtros colocaria um óleo diesel novo filtros novos o óleo que você tá usando é o mesmo que seu pai está usando? que óleo seu pai usa? qual óleo você usa? você troca na mesma quilometragem que seu pai? enfim tem vários fatores pra gente olhar os filtros que estão no carro dele são os mesmos que você está usando? a mesma marca? e manda olhar se o carro não está funcionando não está consumindo não está sendo luz do painel é uma questão de fazer uma preventiva descarbonização limpeza do tanque combinado? sem ver o barulho eu tento ajudar mas sem ver o barulho é um pouco difícil pra mim beleza? beleza César? mas manda dar uma conferida em tudo isso que eu te falei então qual óleo você recomenda para a Hilux 3.0 2012-2013 Clayson 10W40 sintético beleza? 10W40 sintético com aplicação para motor diesel pode colocar é o que eu uso aqui Repsol 10W40 sintético sensacional tem um 10W40 ali pega pra mim ali por favor vou mostrar pra vocês aqui ó que nós temos o galão de 10 litros que é pras revisões e tem o 10W40 de litro que é pra quando as pessoas compram e levarem certo? tem esse aqui ó 10W40 olha pra mim aqui ó foco 10W40 certo? vocês estão vendo aí esse aí é sintético pra gasolina diesel e veículos olha aqui ó ele é um API SN ou seja ultra avançado vocês estão vendo aí para gasolina diesel ele tá ligeiro aí diesel ligeiro porque tá em português de Portugal seria o nosso utilitário leve certo? e como não pode não poder deixar de ser sintético 100% sintético combinado? esse óleo aqui vou deixar ele aqui ó 10W40 é o mesmo do galão de 200 tá? eu tenho de litro as pessoas vêm buscar óleo aqui comigo ah quero comprar o óleo que você coloca aí aí eu vendo os de litro ali que estão ali na prateleira ok moçada? Eder Araújo parabéns Netão nunca vi uma revisão assim pra falar a verdade sua revisão está melhor que muita restauração beleza Eder tamo junto também com o flash neg agarrado na orelha ele tá falando da revisão da garbosa moçada a revisão de 300 mil quilômetros que se transformou numa restauração a caminete está sensacional sensacional é muito bom e o mais legal é todo dia quase alguém perguntar quer vender? quer vender? quer vender? eu vou escrever um adesivo assim na porta não está à venda Enivaldo Aparecido Cavalcante Netão porque o extraseiro da X-Terra quebra tanto qual a solução? Enivaldo solução pra peças como essa de extraseiro chama-se revisão preditiva troque eixo troque rolamento retentores por quilômetros rodados e não quando estragar ou roncar que quando acontecer isso será tarde demais beleza? o que falta no extraseiro é revisão preditiva trocar antes que estraga revisão preditiva é aquela de avião você troca por horas trabalhadas no avião a revisão preventiva é aquela que você troca antes que estrague troca ah, tá meia vida estraga coxinho do motor quebrou um esse e um quebrou e um está cansado o que está quebrado é revisão corretiva quando você troca o que está cansado é revisão preventiva certo? então a corretiva é quando troca a peça a preventiva como você já previne que ela vai quebrar mesmo então você já troca e a revisão preditiva é aquela que você troca por horas trabalhadas é uma peça que você olha ela está programada para rodar uma correia dentada por exemplo é para andar 100 mil quilômetros 80, 150 depende do carro aí você tira olhando ela está em bom estado mas se ela andou aquela quilometragem não importa tem que trocar é por em veículos a gente usa quilômetros rodados aviões e maquinário geralmente é por horas trabalhadas essa é a preditiva então na X-Terra o que falta é uma revisão preditiva todo mundo já sabe que tem esse problema no eixo traseiro tem que fazer a troca dos rolamentos e a revisão antes que aconteça comprou uma X-Terra faz o serviço combinado e claro colocando peça ou original ou de primeiríssima qualidade nada de xingling aí que achou na internet barato que serve que o mecânico dá garantia por favor gente tem que ser sempre original beleza Enio Lima esse mesmo conceito de trocas de óleo e revisão serve para elodentos bola Enio Lima elodentos bola que você fala é aquela esporte Enio Lima o protocolo o nosso conceito de trabalho aqui na ag auto mecânica 4x4 ele serve e a gente aplica em todos os veículos caminhonetes e carros certo a nossa forma de trabalhar assim câmbio automático a gente troca da maneira que você está vendo aí no caso do vídeo de hoje é um Honda CR-V que não tinha cárter para tirar mas a gente tirou o bujão o bujão que você mostrou no vídeo era o imã e trocou o filtro que era fora do câmbio o conceito foi o mesmo do protocolo águia aplicado em camionete a forma foi diferente é questão de forma e conteúdo conteúdo o mesmo forma diferente então o nosso conceito de trocas de óleo e tudo serve para qualquer camionete beleza o óleo obedecendo a especificação do fabricante a Mitsubishi a Toyota a Honda cada um tem seu óleo específico você vai e coloca o óleo específico certo está no manual do veículo ou está na ficha técnica do lubrificante em questão evandro Silva evandro Silva quais os óleos usados no diferencial caixa de marcha e caixa de transmissão da Triton 3.2 2013 manual evandro Silva você vai colocar o 75W90 GL4 no câmbio manual e o 75W90 GL5 nas outras caixas é o mesmo padrão usado na Railux pode colocar Netão na minha camionete fala que é 80W90 pode colocar o 75W90 você está aumentando a lubricidade quando o motor está frio em vez de ele trabalhar na viscosidade 80 frio está na 75 está um pouco mais fino você está melhorando você está fazendo um upgrade na lubrificação portanto você pode colocar um 75W90 é assim se o seu câmbio pede 75W90 você não pode botar um 80W90 mas se o seu câmbio pede um 80W90 você pode colocar o 75W90 beleza? para o câmbio GL4 para as demais caixas diferencial dianteiro transferência diferencial traseiro GL5 e vai Oliveira Netão meu amigo aqui na minha cidade de GQE Bahia tentei trocar o óleo no câmbio da minha CW4 no ano 2010 e ninguém quis trocar diz que não precisa trocar e o carro já está com 200 mil km rodados Ivan eu acredito que você viu o CRV desse vídeo você vai ver a caminhonete do próximo sábado com a Hilux Flex você vai ver o óleo que estava nela realmente os mecânicos não se qualificam não aprendem as novas técnicas de manutenção que os veículos vão exigindo certo? quando o câmbio automático passou a ser padrão de caminhonete no Brasil o mecânico tinha que se qualificar não qualificou ele fica dizendo que não precisa trocar porque ele não sabe ele disse que não precisa fazer mas tem que fazer sim infelizmente eu te aconselho ir para uma cidade maior eu não sei o tamanho de GQE na Bahia Salvador Feira de Santana Juazeiro do Norte vai para uma cidade maior e troque em uma oficina que tem oficina aí em Salvador pode procurar que vai ter sim mas tem que fazer e eu aconselho que você exija o protocolo de troca de óleo de câmbio não faz não troca sem trocar o filtro não ou sem limpar os ímãs tem gente que fala que você precisa tirar o carro de fora pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus tem que tirar o carro de fora por causa dos ímãs dos ímãs e trocar o filtro aí sim você faz um troca tempo e tempo Jardel Rodrigues estou impressionado com o serviço que foi feito na Garbosa uma restauração dessa magnitude vai ficar como referência para todos os amantes e caminhonetes desse Brasil varonil realmente o padrão águia não tem igual parabéns Netão beleza Jardel cara brigadão por você pelas palavras realmente a gente fez uma revisão de 300 mil da Garbosa modéstia à parte digna de cinema moçada digna de cinema sensacional todo capitaneado pelo flash nag o macho man ele está aqui na minha frente aqui moçada esse flash nag eu não troco por nada nesse mundo não troco ninguém por nada nesse mundo essa que é verdade beleza show né certamente que sim como eu falei para vocês eu sonho em um dia que a águia vira um santuário dos modelos Garboso já pensou no Brasil inteiro para a gente restaurar aqui aí eu vou ter que comprar um barracão maior glória a Deus por isso né e o Jardel Rodrigues novamente falou assim terminei de assistir todo o vídeo agora Netão e posso dizer que o melhor momento desse vídeo foi no final ao ver você emocionado ao final dessa grande saga que sabemos que foi uma grande luta para chegar até aqui o serviço ficou perfeito e Deus honra aos que trabalham duro todos os dias para conseguir seus objetivos parabéns mais uma vez você é um vencedor amém Jardel somos todos vencedores aqui todo mundo aqui participou do serviço da Garbosa todo mundo todo mundo então a equipe é vencedora não existe aqui eu venci nós empatamos e vocês perderam não aqui todo mundo ganha e aqui todo mundo perde aqui é unidade e eu digo todo mundo incluo vocês dos inscritos do canal agora Jardel Rodrigues sempre presente estão sempre nos motivando com palavras show de bola show de bola sensacional todo mundo todo mundo contribuiu com o serviço da Garbosa todos todos sensacional até a Nilde João Paulo Moura Montenegro Netão boa noite me chamo João Paulo acompanho seu canal seu inscrito sou da cidade de Tururu Ceará recentemente comprei uma Hilux 2011 12 2.5 4x4 excelente carro mas nos últimos dias viajando percebi que quando ela está com velocidade entre 80 e 90 km por hora que alivio o pé deve ser perceba que ela faz um barulho como se fosse batida de bicos injetores já levei fazer o teste dos bicos não é você me fala assim o que pode ser com sua experiência quando tiro o pé João Paulo é assim moçada serviço de barulho sem ouvir o barulho é quase loteria o que eu posso fazer como eu digo para vocês é dar um norte falar vá um por aqui façam isso vão por ali entendeu eu diria se não é bico sem ver o barulho o seu carro não perdeu força não está acendendo a luz não fez nada o que pode ser Alex um bico injetor perdendo fazendo esse barulho quando tiro o pé uma 2.5 será que pode ser embreagem é um barulho como se fosse batida de bico injetor tem um barulho tem um barulho não é assessoria do flash neg hoje aqui tem um barulho não tem um barulho não tem um barulho pode ser válvula pode ser válvula alguma válvula alguma coisa desregulada ponto está no ponto caminhonete deve estar né seu paulo cara perceba se por acaso quando se pisa na embreagem para o barulho pode ser disco remotamente remoto uma possibilidade remota de ser disco se não vê válvula sem ouvir barulho assim é difícil beleza mas espero ter ajudado você Mauro Sérgio caro amigo Netão parabéns pelo vídeo você foi muito feliz nesse comparativo realmente a Mitsubishi acertou nessa nova Triton com o luxo me diz aí Netão como é que é o proprietário vai colocar esse carro para a vida do campo é muito refinada para esse serviço se Deus quiser vamos chegar lá um grande abraço e parabéns pela edição desse vídeo beleza Mauro Sérgio o vídeo mostrado dessa semana que ficou sensacional em a Triton 2021 contra 2012 10 anos como eu falei licença poética de 10 anos de diferença um do outro sensacional modéstia à parte ficou bom mesmo o vídeo até eu gostei ô Mauro cara esse motor 2.4 vai aparecer alguns né algum beose dele aí um vazamento de água algum gosto do tipo certo tem na oficina mostrando aquele pescador de plástico enfim mas vai ser colocado na Lida essa vai pra Lida ele o proprietário que é o mesmo das duas caminete tem fazenda e ele vai colocar pra trabalhar não vai alisar não então vamos aguardar você pode ver que tem caminete aí no canal o que o pessoal tá reclamando é aquele velho problema de aquecimento da garbora da Triton da Triton não né da L204D56 parece que voltou pra essa mas vamos esperar temos que ter mais amostragem pra gente definir mas essa vai ser colocado pra trabalhar e aí a gente vai trabalhando qualquer informação que eu tiver a mais eu sempre vou colocar no canal aí então se inscreve no canal aí pra você ficar participando conosco você já é inscrito né 100% Pedro Augusto Carneiro boa tarde eu posso colocar dois em cada mola ou tem eu tenho um carro de 30mm em cima da torre do almocedor e o carro ficou com a suspensão um pouco dura já coloquei um kit desse na dianteira e aumentou em 1cm de suspensão queria saber se nesse caso vai afetar os braços da direção e as homocinéticas homocinéticas né o Pedro Augusto cara toda suspensão que você eleva vai judiar toda altura de suspensão que você vai judiar dos componentes da suspensão homocinéticas pivô terminais cada direção tudo certo se dá pra colocar dois em cada mola aí você tem que o ideal seria você perguntar pro fabricante esse tipo de detalhe técnico você tem que procurar o fabricante da peça no caso aí o aretane buffer aí né então você tinha que procurar com eles que estão na internet aí e trocar informação com eles porque assim como é um acessório a gente não é uma parte original como eu sempre falo pra vocês nossa oficina é voltada pra manutenção em veículos originais eu não gosto de mexer com caminhonete tipada nem muita lift essas coisas na suspensão não eu prefiro tudo original a gente instala o acessório como você viu ali a gente instalou claro que a gente faz isso mas esse detalhe de funcionamento é o ideal procurar o fabricante do acessório beleza mas saiba se você aumentar altura de suspensão de maneira como você está falando muito alta vai prejudicar sim vai prejudicar a vida útil vai ser muito e muito barulho de suspensão também Rafael Castro bom dia a embreagem da minha Hilux mecânica dura é sinal de sujeira ou motivo para troca observação já está com 143 mil km rodados pessoal olha só que pergunta pertinente do Rafael Castro vamos lá revisão preventiva preditiva e preventiva Rafael troque o kit completo já a sua caminhada está com 143 mil km talvez sim você tirando o câmbio fora e dando a limpada vai amaciar mas em breve você terá que trocar essa embreagem pagar uma nova mão de obra que a verdade ficar parada de novo mais alguns dias para fazer talvez a peça não tenha no momento então eu te aconselho coloca um kit look com rolamento original que você não vai se arrepender e com 140 mil vai ficar macio demais o pedal muito macio mostrar daquilo que eu falei para vocês a revisão preventiva tirou fora o câmbio está duro já vai limpar vai amolecer verdade mas e o a peça o desgaste como um todo da peça o platô ele superaqueceu patinou o disco está desgastado nesses 140 mil não mas não está patinando está bom ainda tal não troca nessa comentagem você já troca beleza Ricardo Rios parabéns Netão excelentes vídeos comenta as principais diferenças do modelo garboso para os três modelos aspirados e turbo você aprova esses motores e o carro aquele abraço fala Ricardo Rios em breve teremos um vídeo de revisão brutal de uma semigarbosa três ponteiras aspiradas certo o que aprova o carro é o mercado esse modelo 3.0 as 3.0 se lançaram em 2001 e foi até 2000 e 4 5 que do meio de 2005 lançaram a Hilux modelo Pitbull certo esse essa modelo esses três anos ali de caminhonete esses dois anos ali de caminhonete ela digamos foi um facelift foi mais um facelift do que propriamente uma nova caminhonete tudo bem que teve a adoção dos motores 3.0 tanto turbo quanto aspirado mas o restante da caminhonete permaneceu como um todo ambos os motores são muito bons o problema dela qual foi? radiador o radiador estourava sozinho por conta em 90 semicolômetros ele estourava que vazava tudo aí o que aconteceu dava problema de cabeçote que o cabeçote ele racha ou dá problema quando não tem água no sistema o radiador furava ficava sem água e jogava fora o sistema beleza? então eu te aconselho comprar uma peço bastante atenção na parte do cabeçote do radiador porque esse radiador inclusive se ele for original ainda troque-o que ele vai dar problema é o preditivo chegou a 90 mil quilômetros troca o radiador desses modelos 3.0 todos você pode ver hoje a grande maioria das camionetes dessa safra aí da Hilux 3.0 de 2001 a 2004 todas nenhuma é quase impossível ser radiador original quase impossível todas deram problema de radiador todas tiveram problema de cabeçote ou todas é muita gente a grande maioria deu problema de radiador e por consequência problema de cabeçote o carro como um todo é ultra resistente assim como o modelo garboso sensacional a 3.0 turbo com motor com KZT aquela caminheta eu sou fã dela demais estou precisando até comprar uma para mim o único problema qual que é o problema da turbo é a bendita bomba semi-eletrônica porque se der problema aí meu amigo embaça o meio de campo embaça o meio de campo esse que eu não produci ela fosse bomba eletrônica ou melhor bomba mecânica sensacional a solução eu já até comentei no canal aqui vocês viram aí é uma caminhonete que foi colocada uma bomba da L200 da L200 Sport por que Netão? porque a L200 Sport tem turbo de fábrica em uma caminhonete que tem turbo de fábrica a bomba injetora tem que estar preparada para alimentar o turbo o a conversão mais correta seria pegar o turbo da Hilux da SW4 3.0 turbo 98 que é essa que eu falei que vai ter um vídeo dela se você conseguir pegar o kit turbo dessa caminhonete e passar para a Hilux 2003 né 2004 dessa geração que estão falando vai ficar sensacional a caminhonete sensacional e claro radiador novo beleza? Ricardo Rio Zambon perguntou novamente Netão sobre os radiadores de alumínio você indica a instalação do ventilador elétrico na garbosa e colocar o intercooler de alumínio em uma semigarbosa turbo vale a pena? Ricardo Rios você deve ter visto os vídeos da Master Cooler não é isso? que tem lá esse serviço lá segundo o Juliano que temos uma live com ele aqui no canal essa live aqui ele fala bastante detalhes sobre o serviço ficou sensacional se eu uma hora estou precisando fazer um projeto maçada comprar um Hilux turbo semi eletrônica tirar a turbina dela conseguir o kit turbo do uma Hilux 3.0 que é bomba mecânica colocar nela colocar um radiador de alumínio com o vento em elétrica e o intercooler feito lá na Master Cooler o que vocês acham da ideia? hã? Netão que projeto top pois é maçada mas precisamos de incentivo fiscal o canal vai ter que crescer um pouco mais para ter mais retorno para a gente investir em projetos diferenciados eu pensei fazer sabe o que para agradar os Mitsubishi do canal arrumar uma uma L200 garbosa aquelas quadradinhas sabe as quadradinhas bonitinhas aquelas japonesinhas igual do Leandro Matzembaka e fazer uma geral nela uma 300mkm no ar daquela o que vocês acham? moçaram mas para tudo isso precisamos incentivo fiscal aí essa Mitsubishi que eu faria após o serviço eu colocaria ela à venda o que vocês acham? mas tudo isso não moçada é uma ideia embrionária não é projeto não vou fazer eu estou dizendo só uma ideia só para vocês comentarem aí beleza? então Ricardo eu te falo o seguinte cara é muito boa essa essa ele colocou no SW4 lá tem vídeo no SW4 que ele colocou e falando com ele na live ficou sensacional o Cabinete sensacional beleza? Terruti excelente vídeo tão explicativo e muito legal você ter seus termos para manter o carro com plano de manutenção realmente você está acima da média parabéns e obrigado por dividir este caso fiquei com dúvida se o pescador de plástico também está em outras Cabinetes modelo acima de 2015 como Frontier Hilux Range etc desde já obrigado e mais uma vez parabéns beleza Terruti Terruti esses motores que a gente já mexeu acima de 2015 o único que se não me falha a minha memória que tem pescador de plástico é o da Ranger todos os outros são metálicos certo? portanto assim que nós abrimos o motor de Hilux dessa nova o Flashneck está doido para o motor dessa Hilux nova vocês vão acompanhar o serviço no canal o vídeo e nós vamos tirar essa essa dúvida que é pertinente vamos ver se esse padrão de plástico em pescador está sendo usado em toda essas linhas de caminhonete mas de qualquer forma como até cometei no vídeo da Triton o motor não é feito para superaquecer verdade não é feito para superaquecer mas um motor de combustão como é todo o da Triton e de qualquer outra caminhonete ele pode superaquecer por algum ou outro motivo nesse momento que superaquecer vai existir uma peça plástica que sofre deformação que sofre derretimento nesse momento de superaquecimento e na minha opinião isso é um projeto então eu acredito que um pescador metálico resolveria aquecer beleza vai aquecer mas não vai dar problema de lubrificação que nessa Triton em questão aí do vídeo ela deu problema de aquecimento e o problema de aquecimento comprometeu o sistema de lubrificação do motor então eu acho um erro pescador plástico certo eu considero como um erro verdadeiramente um erro você sabe certo a única caminhonete que eu me lembro aqui com problema com pescador plástico ainda se não me engano é a Ranger a Hilux eu não vou falar que eu ainda não abri nenhum motor desses novos aí dessa Hilux nova assim que abrimos a gente vai tirar essa dúvida aí beleza até rude e pra encerrar o pergunte ao mecânico de hoje Wanderson Santos muito legal cada detalhe feito com cuidado e por que não carinha o empenho da equipe Águia é fundamental os rapazes trabalham felizes com vontade de fazer o melhor é por isso que deu certo alguns pontos que mais gostei foi pintar a borboleta da roda livre vou fazer aqui esses dias liguei para a oficina então não estava o Alex me atendeu tirou minha dúvida e eu consegui resolver meu problema vocês são muito bons parabéns e que Deus abençoe amém Wanderson muito obrigado muito obrigado mesmo sabe aqui ó o pessoal já falou com o milionário teve um rapaz que mandou 100 anos de gojeito milionário um não uns 3 milionários já tá ficando rico já no canal o ele ajuda né aí manda pra ele o China já atendeu pessoas o Flash Neg atendeu o Wanderson Wanderson cara obrigado cara brigadão mesmo pra você que eu acompanho nosso nossos vídeos vocês viram aí o Flash Neg como que ele tá agarrado na orelha entendeu e realmente e te atendeu te ajudou sensacional beleza muito bom muito bom mesmo assado e desta maneira nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão para a nossa tristeza moçada muito obrigado a todos final de semana pro dongado começou ontem sexta-feira santa parou aí o que aconteceu parou desligou tá rodando acabou a bateria olha pra mim de novo beleza moçada acho que vai dar uma diferença na iluminação que a bateria do celular riu e desligou o Flash né pra economizar portanto vamos ter que encerrar de maneira mais rápida esse vídeo aqui senão fica assim o final portanto moçada feriadão começou ontem sexta-feira santa certo alguns de vocês não trabalham hoje vamos ficar em casa nesse momento aqui é de pensar no sacrifício maior que o nosso senhor e salvador Jesus Cristo fez por nós na sexta-feira santa ele morreu no domingo de páscoa ele se ressuscitou para nos dar vida eterna antes que qualquer cético venha perguntar mas sexta sábado domingo dá três dias sexta e sábado só que na cultura judaica o dia começa no dia anterior então começou na quinta-feira na cultura judaica começou na quinta-feira seis horas da tarde que é o primeiro dia sexta-feira seis horas da tarde é o segundo dia sábado terceiro sábado já é o terceiro dia no sábado de tarde domingo de manhã ele ressuscitou que é o terceiro dia beleza então se alguém perguntar para você que falta um dia não que na cultura judaica que a bíblia que o povo de Deus é o judeu é o povo de Israel o dia começa o dia começa o dia começa a contar na sexta nas seis horas da tarde do dia anterior é por isso que os advertidos por exemplo guardam o sábado começando na sexta-feira às seis horas da tarde seis horas da sexta para de guardar o sábado sábado dezoito horas beleza então moçada muito obrigado a todos e como não pude deixar vídeo sabadão vamos terminar com a mensagem da gêmea gente eu tenho uma notícia muito legal para vocês o canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos está bombando é mesmo Laura então não se esquece e dá o seu like se inscrever quando vai tocar se dá as notificações aquele abraço um abraço um beijo se inscreve no canal para a gente fortalecer a nossa amizade combinado dá essa moral para nós aí e dá like nesse vídeo e sabadão é o vídeo dos inscritos desse canal aqui é o vídeo dos inscritos combinado moçada Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui lhe abraço é o vídeo dos inscritos é o vídeo dos inscritos